Estou a parar de navegar e vou deixar que o vento arraste até ti E quando se lhe amor chegar, tu saberás que sou eu que estou chegando a ti Minhas frases só diziam, o amor assim cheio de paixão Se te vais embora perdes a razão, se te vais embora eu fico sozinho Só me vais deixar o coração partido, o amor assim não pode acabar Ai anda meu amor, ai deixa-me falar, porque sabes bem que eu sei em ti não vivo Minhas frases só diziam, eu não vou deixar que o vento arraste até ti